Vamos lá, vamos falar agora dessa liberação, então a justiça vai liberar quase 2 bilhões de reais para aposentados do INSS, explica essa história pra gente, Edu, ninguém melhor que você pra isso. Ouvi essa Vivi, ouvi essa William e vocês que estão em casa, pra vocês entenderem e vocês desmontarem, vocês assim quebrarem de uma vez por todas, essa mentira, essa mentira de que, ai, a gente está com medo de fazer isso porque senão o Brasil vai quebrar. Você não ouviu isso o tempo inteiro? Os empresários, não, não pode fazer isso senão o Brasil vai quebrar. Não, se não tiver controle das contas públicas o Brasil vai quebrar. Ah, porque se aprovar o arcabouço fiscal, sem isso aqui o Brasil vai quebrar. Se gastar dinheiro com educação e saúde o Brasil vai quebrar. Só que é o seguinte, o que eles chamam de quebrar? Você já se perguntou isso? O que que essa turma chama de quebrar? Eu te digo, quebrar significa eles pararem de pagar em dia uma dívida específica, só uma. A que eles têm com os ricos, a que eles têm com os investidores. É só isso que significa quebrar. Se atrasar a dívida do Estado com os investidores ricos, o Brasil quebrou. Vai ser capa de tudo que é jornal. Do Financial Times em Londres, passando pelo New York Times, Wall Street Journal em Nova York, até o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo. Mas, William, dá uma olhada nisso. Olha essa notícia que parece boba, mas vai te revelar uma coisa que tu nunca imaginou. Justiça libera 1,7 bi, quase 2 bilhões de reais para pagar aposentados do INSS. Montante vai quitar dívidas do governo com mais de 100 mil segurados que venceram ações judiciais. Põe a próxima página, por favor. Você vai ler comigo que você vai ficar horrorizado. Aposentados do INSS que ganharam ação de revisão ou concessão de aposentadoria ou pensão contra o órgão INSS e tiveram o processo concluído em julho, vão receber, ainda não receberam, 1,7 bilhão de reais. O dinheiro foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal aos Tribunais Regionais Federais na segunda-feira. Põe o próximo pedaço e olha o tamanho, olha o tamanho do absurdo. O montante vai quitar as dívidas do governo em 79 mil processos com 103, mais de 100 mil beneficiários. O dinheiro será pago por meio de RPV, requisição de pequeno valor, que são processos de até 60 salários mínimos. Eu separei mais um pedaço, eu espero que a produção tenha colocado, que diz quem que vai receber. É a turma do BPC. Aqui, ó. É isso aqui. Obrigado, produção. Olha isso aqui. As ações envolvem, além de processo de aposentadoria e pensão, vivi. Benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente e assistenciais, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada do BPC, aquilo para quem vive em condição de miserabilidade. Para receber o processo tem que ter chegado totalmente ao final e a ordem de pagamento, o juiz deve ser em algum dia do mês de julho. Olha só o que a gente está falando. Para quem que o governo estava devendo. Os caras tiveram que ganhar na justiça. E ainda não foram pagos, vão ser pagos. Sabe o que isso quer dizer? Existe uma... Você já ouviu falar da fila? Da fila da aposentadoria? O país já quebrou para essas pessoas. Porque se quebrar, significa você atrasar o pagamento da sua dívida. O Brasil está quebrado há muito tempo. Porque o Brasil atrasa o pagamento da dívida de quem está doente. O Brasil atrasa o pagamento da dívida de quem vive em situação de vulnerabilidade. O Brasil atrasa o pagamento da dívida de quem se acidentou. E ninguém da Faria Lima dá xilique. Porque isso aqui não é uma NTNB. Isso aqui não é uma LFT, as letras financeiras do Tesouro. Não é uma LTN, as letras do Tesouro Nacional. Isso aqui é o que o Estado deve para pobre. É o que o Estado deve para quem é mais velho. Porque aqui estão também, né? As aposentadorias. Veja que é o mesmo Estado que deve. É o mesmo Estado que deve. Só que quando o Estado deve para rico, ele tem que pagar. Quando ele deve para pobre, ele não precisa pagar. O pobre que vá, entre na justiça, brigue, lute. Agora, se isso acontecer com o rico, é capa de jornal. Meu irmão, pior do que isso. Quando ele não paga isso aqui, sabe qual multa ele tem que pagar? Zero. Ele não tem que pagar multa nenhuma. Ele só tem que corrigir isso aqui pela inflação. Sabe o que isso significa? Que o governo tem um incentivo para não pagar isso? Porque como custa para o governo para captar dinheiro, para ele emitir dívida, custa mais do que inflação, e isso aqui ele não pagando, custa só a inflação para ele pagar depois para reajustar, o que o governo faz? Todos. Todos os governos fizeram e fazem. Eles não pagam os pobres, que é como se ele estivesse se financiando a inflação. E aí com esse dinheiro que ele está se financiando, com o dinheiro que ele não usou para pagar isso aqui, ele paga quem? Os ricos, que não pode atrasar um dia. O Brasil quebra. O Brasil quebra todos os meses. O Brasil quebra todos os dias. Só que o Brasil quebra para quem é invisível para o sistema. O Brasil quebra para quem vive na quebrada. O Brasil quebra para quem vive na periferia. O Brasil quebra para quem é doente. O Brasil quebra para quem vive em situação de vulnerabilidade. O Brasil quebra para quem está velhinho e não tem mais a força de trabalho para oferecer. Mas não conseguiu poupar ao longo da vida toda. O Brasil só não quebra para quem se beneficia dessa quebradeira toda. Aqueles que estão ali do lado, a poucos quilômetros daqui, na Faria Lima. Esses que a gente não atrase um dia o seu pagamento. Senão a gente vira caso de polícia. Caso de jornal. Quebrar com os pobres? Quem é que liga?